olha lá gente vai vai tá na hora do almoço vai ou não porque se você quiser eu te dou se você não quiser eu te agradeço tá na hora do almoço até chegar o almoço meu filho tá geladinho tá geladinho experimenta pra ver tá uma delícia aqui ó pai por que que você não coloca na geladeira a tangerina não sei a mãe coloca na fruteira né filho porque senão a fruteira fica vazia é mexerique isso aí mexeriquinha não tem aquelas pocã né que a gente via antigamente né também difícil pocã né agora essas pequenininhas aqui ó ela é chata para ela é chatinha para você descascar mas ela é uma das mais gostosa que tem é docinha mesmo se você pegar direito o fio da descascada você fica cinco minutos para descascar uma mas ele é bem doce é porque é dura né dá mais uma docinha aí não só só mais um para pegar e ela não tá naquele ponto você não engole o carocinho não é para engolir bagaço não é o bagaço não é o a semente não não acho que não para que engolir ah meu eu engolo você não perde mexerica da barriga engola até o bagaço não não é para engolir não droga prodigia e e Obrigado.